Bacana, né? Uma situação inusitada chamou a atenção ontem na Câmara de Vereadores de Piracanjuba, no sul do estado. A polícia interrompeu a sessão em plenário para cumprir uma decisão da Justiça de afastamento de dois vereadores. Camila Rodrigues, que crimes esses vereadores aí cometeram? Conta pra gente. Michelle, eles são suspeitos do crime de concussão. A gente tem vídeos aí do momento em que a Polícia Civil entra lá na Câmara para então cumprir essa decisão judicial que mandou afastar os dois vereadores. São eles, Rogério Valdivino Pinheiro e Luiz Carlos Nunes de Souza, de suas funções públicas. Eles não foram presos, é importante ressaltar, e sim afastados então das suas funções públicas. Eles são investigados pelo crime de concussão. O que é isso? Eles teriam exigido por mais de um ano parte dos salários de suas assessoras parlamentares, sob pena de serem exoneradas do cargo. Então, assim que elas recebiam, eles pegavam uma parte desses salários que era entregue para elas. Segundo a decisão da Justiça, os parlamentares vão permanecer afastados de suas funções até a conclusão da ação penal. E em caso de descumprimento, aí sim eles poderão ser presos preventivamente, além de ter que pagar uma multa pecuniária. Além disso, sete mandados de busca e apreensão nos domicílios desses investigados e também nos gabinetes desses vereadores foram cumpridos. Na ocasião, foram apreendidos documentos e materiais eletrônicos que podem subsidiar a polícia nessas investigações. Os investigados deverão ser ouvidos ainda na tarde dessa sexta-feira. Se condenados pela infração penal cometida, eles poderão pegar até oito anos de reclusão. A Câmara Municipal de Piracanjo mandou uma nota aqui pra gente agora há pouco. Diz que teve acesso à decisão judicial e que tem colaborado com as investigações e está cumprindo a decisão judicial, mantendo esses dois vereadores afastados, então, de suas funções públicas. Michele. Tá certo. Camila, obrigada pelas informações.